E três suspeitos de roubar celulares em Nossa Senhora das Dores foram presos depois de caírem em uma ribanceira. Pensa só isso, gente. Esse é um assunto para o repórter Lucas Moura, ao vivo, aqui com a gente. Onde aconteceu isso, Lucas? Boa noite. Boa noite a você, Mariana. Boa noite também a todos que nos acompanham. De fato, uma história que daria facilmente um filme. Esses três homens são suspeitos de praticarem um verdadeiro arrastão no município de Nossa Senhora das Dores. Esse fato aconteceu na última terça-feira, ontem, foi divulgado pela Polícia Militar, hoje. Eles estariam realizando esses assaltos na cidade e a polícia começou a persegui-los quando notou que esta ação criminosa estaria acontecendo. Na perseguição, eles caíram em uma ribanceira na rodovia SE-339, isso durante a perseguição policial. Assim que caíram nessa ribanceira, os policiais foram até eles e realizaram a prisão. Importante frisar, no momento em que o veículo caiu na ribanceira, de acordo com a polícia, foi acionado o SAMU, que foi até o local e verificou que nenhum deles necessitaria, portanto, de atendimento médico. Então, eles foram presos de imediato. Com eles foram encontrados um revólver, também munições do mesmo calibre que o revólver e ainda um aparelho celular. Todos os três suspeitos foram levados à Delegacia Regional de Itabaiana, plantonista responsável, e, de acordo com a polícia, foram identificados pelas vítimas. Portanto, um caso que encaminha-se aí para uma solução quase que imediata. A gente aguarda agora, lógico, eles estão à disposição da Justiça, e a gente aguarda os trâmites judiciais para saber o que irá acontecer com eles. Mariana. Obrigada, viu, Lucas, pelas informações.